E o líder, já está bem, conjunto que foi o evento segundo na primeira prova deste campeonato, a prova de velocidade e de manutenidade, portanto, vem até o momento sem qualquer penalização. E o líder, já está bem, conjunto que foi o evento segundo na segunda prova deste campeonato, o líder, já está bem, conjunto que foi o evento segundo na segunda prova deste campeonato, o líder, já está bem, conjunto que foi o evento segundo na segunda prova deste campeonato, o líder, já está bem, conjunto que foi o evento segundo na segunda prova deste campeonato, O presor da Manapur, José Cabral, Geraldo Jornal e Almeida, Jornalek, 60 segundos, 49 centésimos, e a saída é o valor na liderança do Manapur.